Mesmo sem saber quando será a primeira partida do Mata-Mata, o Santa Cruz treina forte. Por aqui, nada de moleza. Trabalho duro é preciso. O foco é total. Parece que a indefinição de qual adversário vai entrar em campo não prejudica nada a preparação dos tricolores. Estamos bem preparados. A preparação que foi contra o Betinho está repetindo também contra o Gia. Esperamos que o jogo aconteça, porque preparados nós estamos. Então, é ter paciência mais um pouco e aguardar o momento antes do jogo para ver se a gente entra mesmo em campo. Mas o nosso pensamento é já de fazer um grande jogo e buscar um bom resultado. Com a batalha judicial travada entre a CBF, Betinho e Mogi Mirim, o Santa Cruz espera que tudo se resolva o mais rápido possível para garantir dentro de campo o acesso à Série B. Mas quem será que tem razão nessa história? Não vou entrar quem tem razão e quem não tem, mas a gente só aguarda. Agora abriram um precedente lá atrás e que o Betinho está se aproveitando disso. Ganhou a primeira lá, aquele primeiro processo, onde não perdeu mais aqueles seis pontos. E acha que também vai vencer novamente na justiça essa briga toda, esse embrólio todo agora. São direitos que os clubes têm, direitos que o Betinho está achando que tem, que o Mogi também está achando que tem. A gente respeita as duas equipes, mas da nossa parte nós temos que estar preparados para enfrentar qualquer uma das duas. E é isso que nós estamos fazendo. Por enquanto, o impasse prevalece. Mas independente do adversário, o Santa Cruz já sabe qual a arma usar para conseguir a vitória. Mas calma, não é essa aí não. Mais ou menos a mesma formação do que a gente estava preparando para o jogo do Betinho. A gente não muda. Mas oficialmente a gente quer deixar mesmo para divulgar o momento antes do jogo. A gente não muda.